Faz tempo que você está sem dormir Silêncio, não fale nada, estou aqui Pode chorar, pode desabafar Angústia, tristeza e dor te alcançou E o seu coração despedaçou Você não sabe mais o que fazer Mas não se esqueça que eu sou a tua calma Ninguém te entende, mas eu vejo a tua alma E se o mundo inteiro não souber te acalmar Eu sei A noite escura pode te fazer chorar Mas depois dela vem o dia arraia E com um novo dia vai embora a aflição Fica tranquila, eu vim juntar as partes do seu coração Tenha paciência Eu no carro e o controle eu não perdi Pra essa angústia eu já preparei um fim Tenho a medida certa para te provar Eu sei o quanto pode suportar Tenha paciência Tenha paciência Que eu estou cuidando Do seu futuro eu já estou preparando Quando tudo passar vai me agradecer Tenha paciência A noite escura pode te fazer chorar Mas depois dela vem o dia E com um novo dia vai embora a aflição Fica tranquila, eu vim juntar as partes do seu coração Tenha paciência Eu no carro e o controle eu não perdi Pra essa angústia eu já preparei um fim Tenho a medida certa para te provar Eu sei o quanto pode suportar Tenha paciência Que eu estou cuidando Do seu futuro eu já estou preparando Quando tudo passar vai me agradecer Tenha paciência Tenha paciência Eu não desisto Tenha paciência Tenha paciência Eu nunca errei o controle eu não perdi Pra essa angústia Pra essa angústia eu já preparei um fim Tenho a medida certa para te provar Eu sei o quanto pode suportar Eu sei o quanto pode suportar Tenho a paciência Tenho a paciência Que eu estou cuidando Do seu futuro eu já estou preparando Quando tudo passar vai me agradecer Tenho a paciência Tenho a paciência Eu não desisto de você 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 Eu não desisto de você